Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é sábado e então é produção da semana. Vou estar mostrando para vocês todas as lindezas que eu produzi, tá? E já no começo desse vídeo eu peço para você deixar aí o seu like para mim, para me incentivar sempre a trazer conteúdos novos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever, tá bom? Ativa o sininho na opção todas, para toda vez que eu postar um conteúdo novo, você vir aqui rapidinho assistir os meus conteúdos. Então vamos lá, que eu vou mostrar tudinho que eu produzi para vocês, produzir aqui peças lindas, tá bom? Então vamos começar aqui mostrando o porta-pano de prato de corujinha, gente. Olha que lindo que ele ficou, maravilhoso, né? Eu já gravei o passo a passo para vocês e essa semana aí que está vindo, eu não sei se vai ser na terça ou na quinta, eu já vou estar liberando a videoaula para vocês, tá bom? Olha que lindo, que mimoso que ficou essa corujinha aqui no rosa, semana passada eu fiz ela no marrom, né? Que ficou muito lindo também e dessa vez eu fiz aqui no rosinha, ficou muito lindo, né gente? Olha que gracinha, olha a parte de trás, tá? Lindeza, né? Se for assim, nenhum kit para eu vender esse porta-pano de prato, no kit ele sairia é de R$15, tá bom? Mas se for para mim vender avulso, esse daqui é de R$20, tá? Então vou estar colocando aí na produção da minha semana o valor, não sei se vou fazer ele kit ou se vai vender avulso, acho que vou colocar de R$15, porque vocês também estão querendo a videoaula do aplique de coruja, né? Que eu fiz e eu estou querendo fazer para vocês a videoaula também. Aí eu já faço um puxa saco e já vira um kit, né? Então vou colocar aqui no valor de R$15, tá bom? Na produção da minha semana. Linda, gente, estou apaixonada nessa coruja, está muito perfeita. E, gente, é claro que eu tinha que fazer também, né? O que está a febre do momento entre aqui as crocheteiras, que é aquele vestidinho maravilhoso, olha que lindo, gente, esse daqui ele é o puxador de fogão, né? Olha que perfeito que ficou, gente, eu amo essa combinação de vermelho com caramelo? Lindo demais, né? Como eu não tinha botões para colocar aqui no meu vestidinho, eu fiz ele de amarrar, tá? Então, quando a cliente for colocar no fogão dela, é só abrir aqui, ó, e prontinho, né? Colocar lá no fogão, aí passa aqui, ó, a pérola, coloquei umas pérolas aqui na pontinha, passa aqui no lequezinho e amarrou e pronto. Fica lindo, né? Olha aí, gente, que gracinha. Assim, eu estou meio que em dúvida o valor que vem para vender, né? Essas peças aqui, porque é agora que as crocheteiras estão fazendo, né? Está virando aí, é... Está ficando famoso o vestidinho e ainda não sei direito qual o valor vender, tá? Eu ainda não pesei, também não pesei nada, nem medi, eu só fiz aqui rapidinho e já vim mostrar para vocês, né? Eu acho, assim, que talvez uns 20 reais esse vestidinho aqui, tá? Entre 15 a 20 reais, vocês acham que o preço está bom? Depois eu vou pesar e calcular certinho, tá? Mas eu acho que seria uns 20 reais esse vestidinho, porque se você, assim, é acostumada a fazer bastante, se já fez várias vezes, é rapidinho para fazer, mas como eu nunca tinha feito, eu meio que achei meio complicadinho, né? Mas depois vai ficando mais fácil, tá? Então ele é bem detalhadinho, né? Eu acho que 20 reais, tá, gente? Eu vou colocar aí na produção da minha semana. Aí eu também fiz, isso aqui ele vai ser um kit, tá? Vai ser o kit de vestidinho, porta-pano de prato e aquela toalhinha que vai em cima do tampa do fogão, né? E eu não consegui fazer a toalhinha ainda, mas eu fiz aqui, olha esse porta-pano de prato, que lindo que ele ficou! Vai sair o blog para vocês dessas peças, tá? Olha que belezura, gente! Olha, a hora que eu terminei de fazer essa peça aqui, eu olhei assim e fiquei, nossa, eu fiquei encantada, porque ficou muito lindo! É... Pra a videoaula que eu segui, só foi nessa parte de cima, porque eu não tinha noção de como fazia, né? Só essa parte de cima. Aí nessa parte de baixo aqui, eu já segui mais ou menos a do vestidinho, tá? E aí eu coloquei aqui essa argola e emendei aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Eu emendei a hora que eu tava fazendo o biquinho mesmo, tá? E o que eu queria é que os dois ficassem bem parecidos. Deixa eu mostrar aqui junto do vestidinho. Opa! Olha, ficaram bem parecidos, né? E esse aqui ele gasta bem mais barbante, porque é um vestidinho mesmo! Olha, é duas partes, não é só uma. Eu vi lá no canal da Fran, eu não sei se é Atelier Fran Artes em Crochê, eu acho que é esse o canal dela. Ela fez um porta-pano de prato desse, só que só a frente, tá? Só uma parte do vestidinho. Ela não faz as duas partes e a argola dela não é encapada, tá? Aqui eu não fiz de argola, gente, eu fiz de barbante mesmo, porque eu não tenho argola desse tamanzinho pra tá fazendo. Mas olha que lindeza, gente! E eu mudei aqui o outro vestidinho da videoaula, eu mudei que eu fiz o lacinho um pouquinho menor, que eu achei que ficou um pouco mais delicado. Então vamos lá pro preço, né? Porque eu tô enrolando bastante pra falar hoje. O preço desse vestidinho eu vou tá vendendo de R$25, tá? Porque, olha, ele vai bastantinho barbante até. Então eu achei que R$25 tá um preço bom, né? A não ser que eu coloque ele no kit, como vai ser, né? Junto com a outra toalhinha e o puxador do fogão, aí a gente dá um descontinho, né? Porque é três peças. Mas aí, quando eu terminar de fazer meu kit, eu falo certinho pra vocês no blog, tá? Mas se a pecinha for assim, ah, busca R$25, tá bom? Eu quero fazer em outras cores, porque ficou muito lindo, muito perfeito. Queria muito fazer pra mim, mas o meu fogão, ele não tem aquele... ele tem o puxador, só que não tem o vão pra tá colocando o vestidinho, sabe? Ele é interiço. Aí não tem como eu usar, ficou tão linda. Então vamos aí para as próximas peças. Eu produzi também, é uma encomenda, tá? Um parzinho de tapetes, assim, muito simples, mas que ficou muito lindo já. Saiu o vlog aqui pra vocês. Então, se vocês querem ver o tamanho que ficou, e quantas correntinhas eu iniciei pra fazer esse tapete, vai lá no meu vlog, tá? Entra aí no meu canal, que já tá na capa a fotinha dele, tá bom? Olha, gente, eu não arrematei ainda. Fiz dois tapetinhos desse, tá? Olha que lindo que fica. Esse modelinho aqui, ele é uma maravilha. E ele ficou aí praticamente no tamanho que a minha cliente queria. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes a gente pena aí um pouquinho pra conseguir o tamanho desejado, né? Que a cliente quer. E esse aqui, gente, foi assim coisa de um centímetro pra conseguir chegar no resultado final. Que a cliente queria, né? E olha, que lindo que ele ficou. Eu amei ele no cru. Esse aqui, ele é o cru da Euro Roma. E assim, é um cru muito branquinho. Não tem mancha, não tem fiapo de outra cor, nada. Gente, ele é muito lindo. Deixa eu mostrar bem de pertinho, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Quem conhece, quem usa essa marca, sabe, né? Eu gosto bastante do cru, é dessa marca. Olha, então eu fiz esse tapetinho aqui, tá? Eu pedi aí pra minha cliente 40 reais cada tapetinho desse, tá? Eu fiz aqui outro também. Olha aí. Os dois ficaram do mesmo tamanho, gente. Os meus tapetes, eles sempre dão aí uma diferencinha de um ou dois centímetros, dependendo do dia, e eu fiz eles em dias separados. Um eu fiz no dia e o outro, né, no dia depois. E ficaram exatamente iguais, no mesmo tamanho. Olha aí. Lindinho, né? Esse modelo maravilha. É muito, já fala, né? Maravilhoso. O nome dele já fala o que ele é. Então, 40 reais esse tapetinho também. Produzi aqui também dois tapetinhos. Esse também é uma encomenda de outra cliente. É o modelinho do tapete Mari, tá? Lindo, maravilhoso. Amo fazer esse modelo porque ele é muito rápido e muito econômico. Olha aí, gente. Que lindeza. Lindo esse tapete, né? E eu pedi em cada tapetinho desse 35 reais, tá bom? Ele fica um pouquinho a coisa menor que o outro. Olha que lindo. Eu já falei, né, que eu amo essa combinação de caramelo com vermelho. E ficou muito perfeito. Esse tapete, se você pegar ele assim, ele é leve, sabe? Então, a gente já sabe que não vai muito barbante. Mas, como eu queria que ele ficasse mais encorpadinho, um tapete mais firme, eu modifiquei aqui. Em vez de fazer dois pontos altos, duas correntes, eu fiz três pontos altos e uma correntinha, tá? Pra ele ficar aí um tapetinho mais firme. Ficou muito lindo, né, gente? Amém. Então, 35 reais esse tapetinho aqui. E eu fiz um outro também, o mesmo modelo, só que esse é o caramelo com marrom café, tá? E as florzinhas aqui, ele é um restinho de barroco. Esse barroco aqui, ele é uma mescla de cru com beijinho, tá bom? Olha, era só o restinho que eu tinha. Aí eu fiz. Vai ser um vlog desses tapetinhos aqui pra vocês também. Porque eu sei que vocês gostam, né? Aí, pra pegar de inspiração, é muito bom. Gosto muito de assistir os vídeos das amigas, as prontas entregas delas, o que que produziram durante a semana, mostra as peças delas. Porque a gente só vai absorvendo, né, as inspirações. Então, eu fiz esse tapetinho aqui também, tá? 35 reais também. Então, gente, essa foi a minha produção da semana. Não produzi muita coisa, né? Porque eu gravei a videoaula pra vocês do porta-pano de prato de corujinha, maravilhoso. E ocupa bastante tempo, né? Foi praticamente um dia inteirinho pra eu gravar. Eu não tenho muita prática de gravar videoaula. Então, você faz um pedacinho, para. Aí, faz outro pedacinho, às vezes erra, às vezes não mostrou direito. A mão saiu ali do foco, né? Aí, tem que gravar, regravar novamente. Então, isso ocupa muito tempo. Mas eu gosto de gravar videoaula pra vocês. Pra estar ajudando aí vocês, né? Porque não custa nada a gente repassar o nosso conhecimento, né, gente? Olha, vai sair a videoaula pra vocês, tá bom? E o valor total que eu produzi aí durante a minha semana foi de 210 reais. Mais uma vez, eu consegui alcançar a minha meta, que é de pelo menos 200 reais na semana. Tô muito feliz com o meu resultado. Então, de todas essas peças que eu tenho aqui, vai sair o vlog pra vocês. Só os dois tapetinhos aqui cru que já saiu o vlog, mas o restante vai sair tudo o vlog, tá? E lá eu vou passar todos os detalhes. Vou deixar na descrição do vídeo também, quando sair o vlog dessas peças. Lá eu vou deixar todas as videoaulas que eu segui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de me acompanhar aí em mais uma produção da semana. Deixa seu like, deixa aí seu comentário falando o que é chave dessas peças e qual foi a sua peça preferida. Eu tô curiosa pra saber a opinião de vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a fazer parte da família Karina Crochê. Se inscreve aí, tá bom? Pra sempre que eu postar um conteúdo novo, você fica aí por dentro de todas as novidades. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!